É um cálculo não oficial. Sumadas às medalhas europeias nos Jogos de Paris, colocariam a União na liderança da prova. A ideia de uma delegação única é lançada com regularidade, mas levá-la à prática parece impensável. Segundo as regras do Comité Olímpico Internacional, não são permitidas outras bandeiras que não as dos Comitês Olímpicos Nacionais. O desporto tem um papel importante no desenvolvimento das identidades. Dá a conhecer um Estado, uma bandeira, um hino e gera entusiasmo. A União percebeu este interesse e desde há 10 anos desenvolve uma diplomacia desportiva, incentiva a organização conjunta de competições e promove o desporto em vários países através do programa Erasmus+, mas a criação de uma equipe comum não parece ser do interesse dos 27. Agora, é algo que, sobre o papel, seria muito bonito, seria extremamente interessante, mas ela, a meu sentido, uma limite. Na realidade, o fato de ter uma equipe europeia obrigada a fazer seleções e desqualificações ao meio de todos os atletas de nível europeu. Há mais iniciativas que podem reforçar a identidade europeia através do desporto. A bandeira da União foi projetada, por exemplo, na cerimónia de abertura dos Jogos de Paris. Em 2026, as Olimpíadas de inverno serão em Itália e, em 2030, terão lugar em França caso os dois países cumpram as condições exigidas. Mais oportunidades para evocar esta identidade comum.